Oi gente, tudo bem com vocês? Você gosta de pão de queijo? Se sim, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. E ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com suas amigas e com seus amigos, porque essa receita é mais que um pão de queijo, é um sanduíche de pão de queijo. Vamos usar 3 ovos, 3 colheres de sopa de queijo, 3 colheres de sopa de polvilho doce ou azedo ou goma de tapioca. Sal a gosto, eu não vou usar, mas caso você queira pode colocar uma pitada de sal. E aqui temos presunto, queijo, alface e tomate. E é só misturar o ovo, o queijo, o polvilho, sem sujeira, sem liquidificador, tudo bem simples. E de onde você está assistindo esse vídeo? Deixe nos comentários para que eu possa te mandar um abraço nos próximos vídeos. Numa frigideira aquecida com um pouquinho de azeite, vamos colocar um pouco da nossa massa. Vamos tampar e vamos deixar por 3 minutos, em fogo baixo. Depois de 3 minutos, vamos virar a massa e vamos deixar por mais 2 minutos. E está pronto! E olha que delícia! E para ficar melhor ainda, vamos colocar queijo, presunto, alface, tomate, molho de tomate e maionese caseira. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus!